Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zumzinho na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zumzinho na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor, seja flor Anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zumzinho na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Não venha dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zumzinho na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor Haja amor, haja amor Nas estradas do teu corpo, teu tesouro é teu sabor Haja amor, haja amor Vem à noite no meu quarto Ela vai subir Poço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina veneno Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Ye, 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 ye Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ye, 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 ye Ye, 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 ye Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Ye, 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 ye E a noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sempre me amar Eu nem sei qual o seu nome Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ye, 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 ye Venena veneno Venena veneno Venena veneno Venena veneno Venena veneno 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 Sei que você fez os seus castelos E sonhou ser salva do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou e estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador Que no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão Com a força do meu canto Esquento seu quarto pra secar seu canto Aumento o rádio Me dê a mão Filosofia e poesia é o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Com a força do meu canto Esquento seu quarto pra secar seu canto Aumento o rádio Aumento o rádio Me dê a mão Filosofia e poesia é o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Mesmo que esse homem seja eu O homem pra chamar de seu Eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu Eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu Você é luz É raio, estrela e luar Manhã, amanhã de sol Meu Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Você é luz É raio, estrela e luar E luar Manhã, amanhã de sol Manhã, amanhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã, amanhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Quando tão louca Me ama no chão E pelo Brasil, Santarabató, Aé, que faz resumbrar toda a nação Meri e nas povos tradição E os machimbas que foram vencidos pela invenção Iê, sacalabazona, e a sacalabazona Madagascar, iê, iá, do amor Madagascar Iê, iê, do amor Madagascar Iê, iê, do amor Madagascar Iê, iê, do amor Viva pelo Pelourinho, patrimônio da humanidade É Pelourinho, Pelourinho, palco da vida e negras verdades Contestos, manifestações, paz ou lodo contra o apartheid Juntamente com Madagascar, invocando igualdade e liberdade a reinar Iê, sacalabazona, e a sacalabazona Iê, sacalabazona, e a sacalabazona Madagascar, iê, iê, do amor Madagascar Iê, iê, do amor Madagascar Iê, iê, do amor Madagascar Iê, iê, do amor Aie, Madagascar, o meu duro Aie, eu sou o arco-íris de Madagascar E eu disse, aie, aie, Madagascar, o meu duro Aie, eu sou o arco-íris de Madagascar Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, 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 ilha do amor Primeira que simbolizava Salungam e a casa Mansi Seus rios a desembocar Mandigno, Tupuleu, Olof São os povos negros E uma das capitais mais lindas Hoje se chama Taká Ilê, Ilê, Taká Esses são os meus sentimentos O ano é passado Senegal, narrado como Tema Ilê, Aê Sené, Sené, Senegal Sené, 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 Senegal Sené, 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 Senegal Diz Povon, Senegal, Região Paol, reino de lá Rambas, Cali, povo de Taká Paol, reino de lá Rambas, Cali, povo de Taká Negros e Ilê, Aê, Avançam pelas ruas centrais da cidade Senegalesas, mulheres vaidosas Mostrando intensidade Incorporadas num só movimento Prenético do Carnaval Kaolak, Rubens e Simichó São as cidades do Senegal Ilê, Aê, Aê! Está nos torços Nas indumentárias africanas Linguisticamente o francês Na dialética a união vaiana Pau, 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 pavos Árvores, simbolo da nação dos denianques, os bérperes Dinastia da região E lê aê Senegal Sené, 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 senegal Sené, 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 senegal Diz povão, Senegal, região Diz povão, Senegal, região Diz povão, Senegal, região Diz povão, Senegal, região E aê, aê Aê, aê E aê, aê Sabe de uma coisa rapaz, tava andando pela rua com a maior fome Chupando o dedo, plena Nova York, fiz saudade da comidinha lá de casa Ué, você não disse que era Melodo Maneiro, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio Então diz aí Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei por engano Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei por engano Aceitei, me engajei, fui conhecer a embarcação A popa e o convés, a proa e o timão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei por engano Quando eu dei por mim eu já estava em alto mar Sem a menor chance nem maneira de voltar Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tuscão Eu vivo em Forte, Montemão, Bangkok e Japão E eu aqui descascando batata no porão Eu vivo em Forte, Montemão, Bangkok e Japão E eu aqui descascando batata Entrei de gaiato no navio, abim, abam, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei por engano Eu vivo em Forte, Montemão, Bangkok e Japão E eu aqui descascando batata no porão Eu vivo em Forte, Montemão, Bangkok e Japão E eu aqui descascando batata no porão Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tuscão Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Ô marinheiro, marinheiro Ô quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Ô marinheiro, marinheiro Ô quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse converso Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei, entrei por engano Entrei de gaiato no navio Ô abim, abarro Entrei por engano Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Quem é bom balanço? Levanta os dois braços e bate na palma Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Cante o Tiqui Bom Tiqui Tiqui Bom, Tiqui Bom, Tiqui Bom Cante o Tiqui Bom pra ficar legal Tiqui Tiqui Bom, Tiqui Bom Tiqui Tiqui Bom, Tiqui Bom, Tiqui Bom É isso aí meu povo! Se você quer provar Sambaí, Sambaí Tá vendo o que dá, pode vir, pode vir Só o que faltava, vem dançar no Tiqui Bom Pra ficar tudo azul Se você quer provar Sambaí, Sambaí Tá vendo o que dá, pode vir, pode vir Só o que faltava, vem dançar no Tiqui Bom Pra ficar tudo azul Vem dançar comigo! Tiqui Tiqui Bom, Tiqui Bom, Tiqui Bom Tiqui Tiqui Bom, Tiqui Bom Agora as mãozinhas e bate na palma, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Tá lindo, tá maravilhoso! Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção Você que tá no tranco do outro lado do balcão Você que tá na praia, vê se larga a marizinha Vem dançar o Tiqui Bom Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção Você que tá no tranco do outro lado do balcão Você que tá na praia, vê se larga a marizinha Vem dançar o que quer dançar Tiqui Bom Tiqui Tiqui Bom, Tiqui Bom, Tiqui Bom Vem pro Tiqui Bom pra ficar legal! Tiqui Tiqui Bom, Tiqui Bom Bate na palma pra saber que cê tá aí Brasil! Se você quer samba, samba aí, samba aí Pra ver no que tá, pode vir, pode vir Sou o que faltava, vem dançar o tiqui bom pra ficar tudo azul Se você quer samba, samba aí Pra ver no que tá, pode vir, pode vir Sou o que faltava, vem dançar o tiqui bom pra ficar tudo azul Quem quer tiqui bom? Tiqui tiqui bom, tiqui bom, tiqui bom Tiqui tiqui bom, tiqui bom, tiqui bom Tiqui tiqui bom, tiqui bom, tiqui bom Nego tiqui bom, maravilhoso Tiqui tiqui bom, tiqui bom, tiqui bom Cadê as palminhas? Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Alô, meu Jardim, você tá aí, bate na palma pra saber que você tá aí, bate na palma pra saber que você tá aí. Alô, meu Jardim, você tá aí, bate na palma pra saber que você tá aí, bate na palma pra saber que você tá aí. Saliva doce, doce mel, mel de um do sul, Linda morena, fruta de vez, temporanda, caldo de cana, caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez, temporanda, caldo de cana, caiana, vou te desfrutar. Morena, tropicana, eu quero teu sabor. Morena, tropicana, eu quero teu sabor. Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão maduro, sacudido, juá Jabótica bateu, olha noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uruçu Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Ai, morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão maduro, sacudido, juá Jabótica bateu, olha noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai, carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uruçu Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de cana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena tropicana Quem não conhece, não sabe o que tá perdendo Quem já dançou, alguma vez se apaixonou Vem cá menina, vem correndo da tua mão Maracatu já vem chegando, que emoção Quem não conhece, não sabe o que tá perdendo Quem já dançou, alguma vez se apaixonou Vem cá menina, vem correndo da tua mão Maracatu já vem chegando, que emoção Eu já te vi Em algum lugar Sei onde não Mas quem tá dizendo é meu coração Pega daqui, pega de lá Nesse maracatu a gente vê o sol raiar Beijar daqui, beijar de lá Contigo do meu lado, eu assim vou me acabar Pega daqui, pega de lá Nesse maracatu a gente vê o sol raiar Beijar daqui, beijar de lá Contigo do meu lado, eu assim vou me acabar Encontrar alguém assim na Goiabeira é bom demais Que eu não conhece, não sabe o que tá perdendo Quem já dançou, alguma vez se apaixonou Vem cá menina, vem correndo da tua mão Maracatu já vem chegando, que emoção Que eu não conhece, não sabe o que tá perdendo Quem já dançou, alguma vez se apaixonou Vem cá menina, vem correndo da tua mão Maracatu já vem chegando, que emoção Eu já te vi Em algum lugar Sei onde não Mas sei onde tá dizendo é meu coração Pega daqui, pega de lá Nesse maracatu a gente vê o sol raiar Beijar daqui, beijar de lá Contigo do meu lado, eu assim vou me acabar Pega daqui, pega de lá Nesse maracatu a gente vê o sol raiar Beijar daqui, beijar de lá Contigo do meu lado, eu assim vou me acabar Pega daqui, pega de lá Nesse maracatu a gente vê o sol raiar Beijar daqui, beijar de lá Contigo do meu lado, eu assim vou me acabar Pega daqui, pega de lá Nesse maracatu a gente vê o sol raiar Beijar daqui, beijar de lá Contigo do meu lado, eu assim vou me acabar Tchau 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 Tchau